Olá, meu nome é Rafael Melo e hoje vou mostrar a você como utilizar o Copilot Web. O Copilot é uma ferramenta de inteligência artificial generativa gratuita fruto da parceria da Microsoft com a OpenAI. Portanto, é um chat de IA que utiliza a tecnologia GPT. Nessa demonstração, vamos explorar como acessar o Copilot na web, fazer login e utilizar suas principais funcionalidades. Abra o seu navegador de internet de preferência, digite a URL do Copilot na barra de endereços e pressione Enter. www.copilot.microsoft.com Considere salvar essa página em sua aba de favoritos para facilitar o acesso nas próximas vezes. É sempre recomendável logar com sua conta Microsoft para que o Copilot registre e aprenda com você. Se você não tiver uma conta Microsoft, você pode criar uma gratuitamente nesse passo. Após a autenticação, você será redirecionado para o painel principal do Copilot. Você está pronto para utilizar o Copilot na web. A seguir, veremos como o Copilot pode auxiliar em tarefas como resumir documentos, melhorar dados e auxiliar em pesquisas acadêmicas. Lembre-se que também é possível utilizar o Copilot em outras plataformas, como no aplicativo para dispositivos móveis ou dentro do WhatsApp. Explore todas as possibilidades e plataformas compatíveis e veja o que funciona melhor para você. O Copilot está aqui para ajudar.